E aí galera do Jogando Fora, beleza? Tranquilo na boa? Então tá bom. Pessoas, a primeira coisa desse vídeo é informar vocês que não teve vídeo Resident Evil ontem, então não vai ter hoje, é claro e evidente, porque tá tendo esse vídeo, beleza? Porque eu vou inteligente aqui, eu simplesmente formatei meu computador e não fiz backup do jogo. Mas não se preocupe, o episódio de Resident Evil sairá amanhã, normalmente com o nosso episódio 10. Estou aqui para falar sobre o filme que eu fui ali ver, ok? Se você não viu os outros filmes, já comentei sobre Piratas do Caribe, Mulher Maravilha, Piratas do Caribe, Mulher Maravilha, é. Vem a playlist que está aqui, eu nunca sei onde está esse card, eu acho que é aqui, eu vou confiar aqui, aqui, ó, é aqui, desse lado, né, com o fio, card. Então vamos logo a esse vídeo que já, né, teve bastante avisos. Se você achar que o filme é um zumbi, toma um refri, se persistir os sistemas, o Rofino deverá ser consultado. Tá, eu tenho uma coisa para dizer, o filme não foi lá e essa Coca-Cola toda, beleza? O filme foi mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Teve bastante efeito legal, teve bastante tiroteio no filme de um, é legal, né, os efeitos foram legais, né? É, tipo assim, o filme foi legal, mas não foi aquele filme, ah, impactante, né? Olha, nossa, vai, ó, tô lembrando o filme até hoje. É, infelizmente. Mas o filme é interessante. Assista aqui. Uma coisa que eu não entendi, não entendi na sessão que eu estava, simplesmente o filme é de aventura, o filme não é de terror, o filme não é. Tem um suspense, assim, ó, bem, ó, bem petititinho, o filme, então, né, não entendo. Tipo assim, dava um... BUM! Ah! BUM! Ah! Ah! Se o áudio melhorou é porque o inteligente aqui, de novo, esqueceu de botar pra gravar. É a vida. Aceita. Mas é isso, um filme tranquilo, um filme legal, mas, tipo assim, tinha uns barulhos fortes, a galera dava um pulo, tinha um pássaro voando, a galera dava um pulo, tinha um zumbi munha, a galera dava um pulo. Eu não entendi muito bem essa coisa, não, do dar um pulo. Mas, nossa, não senti medo do filme e a galera tava super assustada de uma maneira extraordinária. Eu acho que eles esqueceram de ler a sinopse do filme. A aventura, né? Mas tudo bem. É a vida. Outra coisa que eu fui pro cinema imaginando é que eu pensei que seria a regravação do antigo filme. Graças a Deus que não foi, né, que senão teria jogado mais ainda meu dinheiro fora. Não queira que o filme antigo foi ruim, é porque não é bom mexer naquilo que já tá bacaninha, né? Não precisa estar perfeito, mas já tá bacana. Então, ainda bem que não é regravação, porque, né, aquilo que é um pouquinho bom, né, vamos deixar quietinho, vamos deixar, né, na boa. Minha preocupação com o Matrix é essa, é que eles simplesmente pensam em, né, regravar, né, pô. Não mexam naquilo que tá quieto, aquilo que está ótimo, aquilo que está perfeito. Eu não mancho uma reputação boa. Por favor, hein, vamos criar coisas novas. Sejam criativos, tá? Uma coisa que eu achei muito bacana são os easter eggs dos filmes, que tem no filme da múmia antigo. Tem vários, 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 vários. Tem principalmente, é o que mais se nota, é o quê? O livro de Kikai, ele é do livro daqueles, dos cara velho que precisava daquela chave pra abrir, é um dos, eu acho que é um dos principais easter eggs que mais mostrou. Mas ainda o filme é baseado praticamente em vários outros easter eggs. Então, preste bem atenção no filme que você vai ver bastante referências ao filme anterior, né, que foi muito legal. Gostei. Mas, pra falar a verdade, eu ainda gostei mais do filme antigo. Ah, sinto muito. Sabe. Gostei mais do filme antigo por ser mais pra família, entendeu? Tipo assim, qualquer pessoa de qualquer idade senta pra ver aquele filme, é interessante. Tudo bem que os dois primeiros, né, a gente aceita, né? Principalmente do primeiro. O segundo, né, o primeiro filme foi eu, é ótimo. Agora o segundo não foi lá essa Coca-Cola toda, né? Esse filme parece que vai ter uma continuação, mas, ó, para por aí, tá bom, né? Não precisa de mais outro, não. Vocês não precisam provar que esse filme não é bom, entendeu? Vamos cancelar por aí. Penso eu aí que o nosso ator principal quer entrar pra Marvel, né? Com algum superpoder aí magnífico. Só pode, né? Porque é o que o filme parece que tá querendo tornar uma legião de heróis do Egito Antigo. Não sei. Quem sabe, né? Provavelmente vai ter o 2. Esse filme não fica até o final porque ele não tem pós-crédito. Pode subir as letrinhas, pode ir embora, vá feliz da vida. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando um gostei, ok? Não esqueça de sair desse vídeo sem avaliar, por favor. Avalie esse vídeo. Avalie esse vídeo porque ele é muito importante pra gente desenvolver mais vídeos pra vocês. Inscreva-se no canal. Se você é novo aqui no canal, já vai deixando aquela inscrição bonitinha. Marca o sininho pra você receber essas notificações. Agora o bacana é que no YouTube tem uma área só pra isso. Das suas notificações. Aqueles canais que você marcou o sininho. Então marque o sininho nesse canal que você vai sempre ser notificado de novo vídeo. Vai lá nas nossas redes sociais e dê aquele gostei nessa... Dê aquele gostei não, né? Dê aquele curtir na nossa publicação. E marque seu amigo que você quer levar pra ver a Lúmia. E não se assuste nesse filme porque ele não é um filme de zumbi, não é um filme de terror. Ele é um filme de aventura, tá bom? Falou, galera. Até o próximo vídeo. Falou.